O que é educação em tempo integral? Educação em tempo integral é aquela que é ministrada em pelo menos sete horas diárias de atividades curriculares e extracurriculares. Por exemplo, eu tenho um núcleo comum, português, matemática, história e geografia, que eu estudo de manhã. E à tarde eu posso fazer handball, voleibol, xadrez, música, etc. Isso é educação em tempo integral. Onde é que está o imbróglio? É que algumas autoridades entendem que o aluno que estuda uma escola em tempo integral, ele tem que entrar na escola de manhã, permanecer na escola e sair à tarde. Mas eu vou te dar aqui um exemplo. Para essas pessoas, o que caracteriza a escola em tempo integral é o tempo que ele fica sem fazer nada na escola, em que ele almoça e descansa. Está errado. Por exemplo, o cidadão mora nas proximidades da escola. O aluno mora nas proximidades da escola. Ele entra às sete horas da manhã na escola, toma café, lancha às nove, almoça e vai em casa. E vai em casa como? Ou no ônibus da escola, ou ele vai a pé e tal. E às duas horas ele retorna para a mesma escola e lá ele tem a complementação da sua carga horária, completando sete horas diárias e atividade ativa. Isso é educação em tempo integral. Agora, há uma confusão sobre isso. Por quê? Porque querem entender que se não, integral é só se o aluno entra na escola e permanece lá e sai só às sete horas. Eu discordo. Eu discordo porque o que define a educação em tempo integral é precisamente a atividade que ele desenvolve. E ainda não há uma definição conceitual ou legal clara que estabeleça esse limite. O Senado está votando agora uma legislação que estabelece a carga horária mínima necessária para a educação de tempo integral. Mas os municípios, eles podem legislar sobre a educação fundamental e podem aprovar em suas câmaras ou em seus conselhos municipais uma legislação que diga que a educação de tempo integral é aquela que o aluno cumpre tal jornada escolar. Olha, eu apresentei em 2020... E falta a jornada ampliada. Ah, pois não. Conclua. A jornada ampliada. O que seria a jornada ampliada? Diferentemente da escola de tempo integral, a jornada ampliada é a seguinte. Ele estuda de sete às onze e mais duas horas. Que pode ser na própria escola, que pode ser na quadra, que pode ser na piscina, que pode ser na escola de música ou que pode ser aos sábados. Por que não? Por que eu não posso ter uma jornada ampliada aos sábados? Porque ele pode começar a estudar de sete e meia da manhã até onze horas. E eu cumpri a carga horária. Há circunstâncias, inclusive, que o município foi mais longe. Uma solução criativa. Ele estendeu o período letivo. A aula não terminou em dezembro, ele terminou a aula em final de fevereiro. Isso também é uma jornada ampliada. Isso também é uma jornada ampliada. Então, eu faço essa consideração, porque há um debate sobre isso na sociedade hoje. Os órgãos de controle, fazendo seu trabalho precioso, maravilhoso, absolutamente necessário e imprescindível, e certamente esses órgãos sabem fazer a separação do joio e do trigo, mas é preciso que, conceitualmente, se acerte isso antes de qualquer punição. Porque o que é que é educação? Aí eu vou voltar aqui a São José de Bamar. São José de Bamar tem escola em tempo, tem escola, tem educação integral. Eu não tenho vínculo nenhum com São José de Bamar. Mas é um dos municípios do Maranhão que tem política municipal de educação. E uma belíssima política. Através de um programa que eles chamaram de Curiá, que tem um clássico objetivo de trabalhar o protagonismo juvenil, combater a vazão e melhorar o desempenho, a frequência e melhorar a proficiência. E funciona, porque eu fui... Eles não me convidaram, eu fui de curioso que sou... Foi Curiá. Fui Curiá. Eu fui Curiá. Eu passei e vi o que eles estavam fazendo. Quer dizer, há uma política claramente estabelecida. E tem escola de tempo integral e tem jornada ampliada. Ou seja, tem escola de tempo integral, tem educação integral e tem jornada ampliada. São três categorias diferentes que precisam ser abordadas para que não haja... Que não gere nenhum problema, nenhum desconforto, digamos assim, na hora da implementação da política. E até também a gente precisa ouvir e entender, porque senão sai-se fazendo críticas infundadas. Infundadas. Perfeito. Infundadas, né? A respeito disso. Eu, em 2020, eu apresentei uma ideia que é para ser implantada na educação de São Luís. Como, por exemplo, se fala muito de escola de tempo integral, mas como é que você vai colocar uma escola de tempo integral se você não tem capacidade de sala de aula para você colocar nem em dois turnos a quantidade de alunos que deveriam estudar? Como é que eu vou fazer uma escola de tempo integral no mesmo prédio? Você tocou em outra questão fundamental. Você quer ver um exemplo? Para se criar escola de tempo integral nas condições atuais, sem isso que eu acabei de falar, você teria que duplicar a rede física. Pois é. Duplicar. Aí, Altemar, só para você entender, o que eu pensei em 2020 e apresentei como proposta a curto e médio prazo até que a gente construísse, por exemplo, uma rede capaz de absorver em parte, algumas escolas, em parte, o ensino em tempo integral, onde o aluno pudesse permanecer os dois turnos na escola. Contra turno. Por exemplo, inclusive com instituições que já existem nos bairros e que oferecem determinadas atividades e que o município poderia fechar parcerias com esses institutos, com essas instituições, através de editais, e o aluno ocupasse o contraturno nessas instituições. Perfeito. Olha, eu vou te dar aqui o exemplo de Altalegro Pindaré, onde atualmente estou secretário de Educação. Nós, em Altalegro, temos uma estrutura instalada realmente muito privilegiada. nós temos estádio, pista de atletismo, piscina, campus society, ou seja, nós temos, de fato, uma estrutura primorosa. Então, o que nós fizemos? Como cada escola não precisa necessariamente ter sua piscina, como não é possível ter, como nem sempre é possível que cada escola tenha uma quadra coberta, construiu-se um complexo esportivo e a gente transporta os alunos até lá. Então, eu tenho 350 alunos todos os dias na piscina, com dois professores de Educação Física e dois auxiliares, trabalhando o desenvolvimento motor desse aluno e a nossa pretensão é formar campeões também. Nós temos os alunos fazendo atletismo, inclusive hoje temos quatro alunos nossos em Aracaju, participando dos Jogos Escolares Brasileiros. Um aluno nosso, inclusive, atleta de salto com vara está indo para a França. É um município pretencioso, pequeno, mas pretencioso. Então, o que nós fizemos? Como é que a gente resolveu o problema da jornada ampliada? Simples. A gente transporta o aluno para o local. A estrutura curricular está assegurada e dentro desse espaço que me permite, a gente transporta os alunos para esses espaços. E inteligente, porque você tem aí uma diminuição no teu custo. Você tem uma redução de custo. Aí eu volto a discutir aqui. Bom, se o meu aluno entra na escola às sete e meia, às sete e quinze, toma café, lancha, almoça, vai em casa, retorna, de lá ele vai para a piscina, vai para a aula de música, vai para a aula de xadrez, o xadrez lá é curricular. Então, eu tenho aula de xadrez, eu tenho aula de música, eu tenho aula de natação, eu tenho aula disso, eu preencho o tempo desse aluno, aí ele retorna para a escola. Isso não é educação de tempo integral? É claro que é. É claro que é, porque ele cumpre mais de sete horas diárias de atividade letiva.